Fala, meus consagrados! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal aqui do Mike Santos. Tô aqui, meu nome é Denner. Tô com o brabo. O Mike tá lá, você. É o melhor podcast do Brasil. Não, Brasil! Mas valeu, valeu. Ficou legal, ficou legal. A entradinha ficou muito boa. Aproveita que tá aqui, já fala aqui o Spotify pra galera. Bom, o Spotify é nossa patrocinadora master aqui no canal, tá? Os maiores players do mercado de tal hoje estão aqui dentro, anunciando, fazendo seu dinheiro. E a Qify tem um sistema de On-Buy-Click, ou seja, sua compra em apenas um clique. Você preenche seus dados lá, ele vai ficar preenchido na plataforma. E toda vez que você quiser comprar, você dá só um cliquezinho lá e sua compra é feita na hora. Praticamente todos os players que eu já gravei hoje o podcast utilizam a Qify, tá? Eu uso, o Denner usa, o Fernando usa. Inclusive a comunidade do Fernando, né? O Estácio Online tá na Qify. Então vocês devem utilizar aqui, tá? Beleza? Tamo junto. Bom, veja esse vídeo todo, tá? Vai ser um conteúdo diferente e um baixo papo com dois, beleza? Bora! Show de bola! Então galera, esse podcast aqui vai ser um podcast um pouco diferente. Vou tentar trocar uma ideia aqui bem de parceiro mesmo. O lado mais íntimo. O lado mais íntimo aqui da coisa, do marketing digital. Coisas que vocês não sabem que acontece, mas que acontece, eu vou tentar aqui mostrar pra vocês. Fechou? Então eu tô aqui com algumas perguntas. que o pessoal não perguntou aqui, pode, né? Você vai entrevistar o Fernando, vai participar do podcast. Por que que você não lança algumas perguntas pra ele? Só que antes do que você perguntar, você que tá do outro lado aí, não se esqueça de se inscrever. Se inscrever no canal. Dar um like aqui e compartilhar pra algum amigo aí, tá? Que isso aí vai fazer com que a gente produza cada vez mais conteúdo. Dá uma força pra gente aí. Vou fazer igual o Mike faz. Vou esperar você se inscrever no canal aqui, ó. Olhando nos seus olhos, vai. Já se inscreveu? Show de bola. Vamos lá. O negócio é o seguinte, ó. Amigo meu, mano. Parceiro mesmo. Chegou pra mim e falou assim, ó. Seguinte. Denim, dá realmente pra poder ganhar dinheiro de forma honesta e comprovada em 2022? Porque até eu entendo pelo lado dele. Tem muita gente que tá no mercado aí, vê a galera dando um golpe, pirâmide, blaze, robô de pix, e acaba que a galera desacredita do mercado. Eu queria que você contasse um pouco aí pro pessoal. Se realmente isso funciona, o marketing digital realmente funciona. Sim, galera. Todo mercado, vamos dizer assim, tem seu lado errado. Todo mercado tem sua corrupção. E todo o trabalho que a gente presta, né, a gente presta pra outras empresas, pro nosso funil, a gente vende um conteúdo que realmente transforma a vida das pessoas, um conteúdo que transformou a minha vida e transformou a vida de várias outras pessoas, como até a mesma do Mike, por exemplo. Ou seja, dá certo. Só que a pessoa tem que saber o que ela quer. Sabe o que é que é o problema dos golpes? É que a maioria das pessoas que estão vendo merecem esses golpes. Aí a pessoa fala, ah, mas eu mereço? Sabe por que merece? Porque todo mundo quer o tudo ou nada. O cara tem coragem de guardar dinheiro todo mês ali pra chegar no final do ano, apostar tudo que tem na mega da virada, achando que vai ser isso aqui que vai mudar a vida dele. Mariana fácil. Vem fácil, vai fácil. Agora, se você estiver disposto a pegar um produto, por exemplo, bom, estudar ele, entender ele, executar, quebrar a cabeça, sentar a bunda na cadeira e trabalhar, você vai fazer dinheiro. Você não vai fazer dinheiro da noite pro dia, você não vai ficar milionado da noite pro dia, esquece. Um ou outro, consegue? Consegue. Mas é um ou outro. Então, preocupe em estudar, em executar, que você vai de fato ganhar mais que você ganha no seu CLT e tudo mais aí. Daqui a pouco você constrói sua grande empresa e vai ter sucesso. Só que não é da noite pro dia, não. É isso aí, galera. O papo foi reto. O papo foi reto. Esquece esse trem de robô, esquece. É isso aí. Segunda pergunta aqui, galera. Trabalhar como afiliado hoje, hoje, dá dinheiro mesmo? Dá dinheiro. Dá dinheiro, porque você vai entrar numa estrutura que já funciona. Você vai entrar numa estrutura onde o player que tá ali já tá jogando dinheiro dentro dela. Você só coloca dinheiro em algo que vai te retornar. Dinheiro. Ninguém aqui quer colocar dinheiro e não vê o dinheiro de volta, certo? Então, quando você pega uma estrutura validada, onde tudo dá certo ali, você coloca um dinheiro, você traz aquela pessoa que você faz ali à venda, não vai dar certo. Agora, você tem que saber quais critérios avaliar pra se afiliar. Como eu sempre falo, é um produto que tem bons criativos, tem um drive que você possa trabalhar dentro dele. A gente pegar criativo, ver páginas de venda, onde você vê que o produtor é sempre ativo nas redes sociais, onde tem muita prova social, onde o feedback dos alunos são positivos. Agora, afiliar a qualquer merda que você vê por aí e tentar vender, não vai ser sinônimo de sucesso, não. Total, total. Aproveitando esse gancho aqui de dinheiro, pra quem tá começando hoje, quanto você indica assim pra poder investir? Essa pergunta é muito relativa. Porque, por exemplo, existe muita gente que começou com pouco e deu certo. Só que quando o cara fala que começou com 500 reais e deu certo, não foi 500 reais que multiplicou e virou um milhão. É 500 reais que o cara fez 600, aí ele pega o 600 e reinveste e faz mil, aí ele pega o mil e reinveste e faz dois mil, aí pega dois mil e reinveste e faz três, pega três e reinveste e faz nove. E é por aí. Ou seja, o que você precisa entender é que desde quando você entra numa estrutura validada confiante anteriormente, você precisa de menos dinheiro pra fazer dar certo. Agora, se você entra numa estrutura que você precisa validar ela inteira, você precisa de grana pra caramba. Total, total. Então, é saber entrar no produto. A inteligência não tem que ter ação e vender. A inteligência tá até no momento que você tá escolhendo um bom produto pra você vender. Entendi. Mas vamos lá. Tem muita gente aqui que não tem nem um real pra poder começar, mas eu vou te dar um exemplo. Se eu tivesse 100 reais agora pra poder entrar no mercado digital, pra onde é que você... Pô, Dene, vai pra cá. Com 100 reais você consegue fazer isso. A primeira coisa que você precisa, ao meu ver, é primeiro pesquisar o mercado e entender quais nichos existem dentro desse mercado. Por exemplo, existem lá o tráfego, que é o que eu faço muito, existe o cara que é o copy, existe o cara que é o coprodutor, existe o cara que é estrategista, existem várias funções. Você identificou qual que é a sua, certo? Você vai seguir players que distribuem aquele tipo de conteúdo. Você vai ver qual tem um conteúdo bom, que você se identifica e que talvez tenha um produto nessa faixa de preço. Por exemplo, ah, você escolheu a gestão de tráfego, eu sou um player que você pode seguir. Além do conteúdo que eu entrego, por exemplo, eu tenho um produto que ele é muito mais barato que 100 reais, 100 reais você paga quase um ano inteiro desse produto e você consegue ter ali um conteúdo de qualidade. Então você tem que primeiro entender o mercado que você quer, achar esse player, achar um bom produto e estudar. Estudar, 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 só que estuda, executa. Estuda e executa. Show demais. Aí galera, o Fernando acabou de citar aqui, como eu sou parceiro dele e ajudo ele também com algumas coisas, esse produto que ele acabou de citar aqui é um produto que tem mudado a vida de muitas pessoas. Eu queria que você detalhasse um pouquinho mais desse produto para a galera. Sim, esse produto na verdade é uma comunidade que a gente criou, que chama Start Online, que é aquela ideia de dar o start aí no seu mercado digital. Por que que a gente fez esse produto? Primeiro que esse produto era um produto mais caro e como 99% da grana que a gente fez no mercado foi grana prestando serviço, a gente não precisava necessariamente de um infoproduto para viver. Só que a gente, depois de muita procura, muita demanda, de vários podcasts gravados a galera procura a gente, você vê que você tem possibilidade de mudar a vida das pessoas. Eu sou um cara que tem uma didática muito boa. Então eu falei, cara, eu vou fazer um infoproduto e vou vender um infoproduto. É legal também você se posicionar como professor, como autoridade. É uma parada que eu curto muito. Então a gente pegou um produto e a gente colocou esse produto a 9,90. 9,90 galera. Ou seja, menos de 10 reais o cara consegue pagar esse produto e ele consegue ter um conteúdo onde ele vai estudar sem mimimi. É um conteúdo direto e reto com uma estratégia que funciona para você poder multiplicar o seu primeiro dinheiro, que eu sei que muitas vezes você começa com pouco. Além das aulas que estão ali, você tem suporte, você tem grupo de network, você vai ter call comigo e com o meu time. Onde acontece algumas vezes no mês e a gente sempre sobe essa call gravada lá na área de membros. Porque quem perdeu ao vivo pode ver ela gravada ali. Ou seja, é um produto que te custa menos de 10 reais no mês ali e que te entrega muito mais que muitos produtos aí, que muitas vezes são até mais de mil reais. Por quê? Porque quando eu precisei comprar um infoproduto, quando eu queria aprender, era muito caro. Eu precisei pagar mais de 1.500 reais no produto e eu era motoboy. Então, eu sofri na pele o que muitas pessoas sofrem. Eu falei, pô, vou fazer uma entrada diferente para essa galera. Então, o cara não pode mais reclamar comigo que é caro para entrar no mercado, porque eu baratei. 9 reais? Por que você faz com 9 reais hoje? É, eu prostituí o mercado nessa parada. Só que é uma parada que eu vejo que é positiva para o povo. A gente tem lá vários alunos que não tem resultado, porque os caras não entram no produto. Muito. E não tem como ter resultado sem trabalhar. Mas a gente tem vários alunos que entram, que vêm, que participam, que perguntam, que mandam toda hora lá no grupo de suporte e são alunos que estão tendo resultado, que fazem suas vendas. Ou seja, uma venda que o cara faz no mês ali, ele já está no ROI absurdo. ROI, quando a gente fala ROI, é o retorno sobre investimento. Ou seja, você investiu 9 reais e você faz uma venda aí de 200 reais. Você ganhou praticamente o quê? 191 reais, investi no 9 reais. Então, a hora de pensar, onde é que você está colocando a sua grana aí? Com 9 reais? É, a gente está colocando a grana e a atenção, né? Porque a atenção e o esforço tem que existir, mas tem que existir para o lado certo. Se você estiver indo contra a maré, você vai remar à toa. Show demais. Galera, vou tentar fugir um pouco aqui desse tipo de pergunta relacionada a ganhar dinheiro, porque é uma coisa até mesmo curiosidade minha. Curiosidade minha aqui, tá? Lá vem esses caras fodas, mas respeito. Cara, você que é um cara galã, conquistador, o que acha, galera? Boa pinta. Dá a dica aqui. O editor também está curioso, a carinha dele, está curioso. Dá a dica para a rapaziada. Como é que você conquista um coração da morena? Eu vou falar isso até de forma técnica. Presta atenção aí. Presta atenção. Presta atenção aí. Mentoria de graça. Presta atenção aí. Quando você quer conquistar alguém, você precisa de quê? De tráfego. Só que tráfego de pessoas passando ali por você. Certo? Tem aquele tráfego de mulheres passando por você, o tráfego de homens, seja o que você goste. E você vai ali começar a ofertar para essas pessoas que estão passando ali. Então, para mim, passam ali mulheres. Eu vou ofertar para elas o meu produto, que sou eu. E como é que a gente oferta o produto? Sabendo chegar, trocar uma ideia, sabendo ter postura. A galera acha que muitas vezes é só a comunicação verbal, a fala. Mas a comunicação não verbal também, ela diz muito. Então, se você tiver postura, souber falar, souber chegar ali, souber ser simpático com a moça, com a mulher, você vai ganhar ponto. Certo? Entendeu aí, né? E para o cara que não é bem avantajado de menino? Mas sabe o que eu falo? Porque eu falo, você é farsa, né? Não, mano. Sabe o que eu falo? A parada é o seguinte, muitos caras, por exemplo, você está em uma balada, eu vou muito em balada, galera. Nossa. A galera, o cara já chega na menina pegando aquele trem todo. Não. A mulher detesta que encosta a mão nela. Chega, pergunta o nome, troca uma ideia, seja simpático. Tá? A beleza vai embora um dia. Pergunta para a mulher se ela quer um cara bonitão e antipático ou se ela prefere um feuzinho engraçado. Ela prefere o cara que é engraçado, de gente boa. Tem esperança. Mulher não é muito estética igual o homem é. Entendeu? Então o cara precisa saber que ele chegou ali, ele levou essa oferta para ela, ele mostrou que ele é um cara legal, ele precisa depois alimentar ela com o conteúdo. É basicamente um processo de venda, que você está se vendendo para aquela pessoa e esse conteúdo é mostrar que o cara sabe conversar. É que se a menina quiser falar de um assunto, o cara sabe. Agora, tudo tem seu lugar. Se você estiver em um baile funk, você não vai querer chegar trocando também muita ideia. Então você tem que saber onde você está para você inserir ali o assunto adequado, é o que eu acho. E para mim... E a copy? Para mim sempre dá muito certo. Pegou a ideia aí, né galera? Pegou a ideia aí, ó. Então, a copy... E a copy vai variar de lugar para lugar. Para quem não sabe, explica para a galera o que é copy, que a gente está falando uma linguagem. Copy são textos persuasivos. E quando eu falo da copy aqui na fala, são falas que eu vou conseguir persuadir sobre aquela pessoa. E a persuasão pode vir baseada em vários gatilhos mentais, né? Como eu posso fazer gatilho de escassez, gatilho de manada, gerar desejo, gerar interesse. Então, assim, a gente consegue trabalhar isso na mente da pessoa. E basicamente uma paquera, uma conquista, você está fazendo isso o tempo todo. Então, é entender muito o meio também, né? Se você estiver em um restaurante que está todo mundo sério, você não vai querer chegar em uma mulher igual quando você está em uma balada. Então, quando você começa a entender, você tem senso, você tem postura, tudo fica mais fácil. Aí, galera, a mentoria foi dada, hein? E, mano, o que você faz hoje assim para você se sentir motivado? Tem que ser uma pergunta que você já respondeu aqui para o Mike, mas o que você indicaria com a galera para as pessoas poderem se sentir mais motivadas com as coisas que fazem? Eu acho assim, é parar a galera de querer viver novela, viver filme. A motivação tem que ser você olhar para a sua mãe, sua coroa ali e ver ela rindo, ver ela feliz. Saber que quem trabalhou para te dar a vida que você tem hoje, talvez passou aperto ou não, foi ela que você pode dar o melhor para ela hoje. é poder saber que se hoje você está dirigindo um Celta, um Uno, um Palio, amanhã você pode dirigir um Fusion, um Golf, uma BMW, que você pode dirigir uma Porsche. Então, é você ter ganância, mas a ganância positiva de não querer estar parado, sempre buscar mais pelas pessoas que você ama e por você. Porque para amar alguém, você precisa se amar primeiro. Então, eu acho assim, a galera às vezes romantiza demais. Ah, porque isso aqui, não, 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 é o básico. Você quer comer todo dia ali, nem sei o nome de carne, mas assim, já até esqueci, graças a Deus. É tipo, colchão duro ou você quer comer picanha? Pé de galinha? É picanha, mano. Eu já comi muito pé de galinha. Você pergunta, por que eu não quero pé de galinha? Não quero não, eu quero picanha. Patinho, que o pai está fitness. Então, assim, é isso, são os pequenos prazeres da vida. Sabe como eu morava em uma casa apertada? Eu já moro em um apartamento que tem cinco quartos. Então, antes era um quarto pra mim e minha mãe, mas irmã, hoje são cinco. Nem precisava disso tudo, mas por quê? E você tem o prazer de saber que, porra, estou materializando o meu trabalho. Todo esforço que eu faço, tudo que eu faço pra conseguir viver bem, eu materializo. Agora eu tenho uma casa grande, eu tenho o carro que eu quero, eu tenho a minha mãe morando fora do Brasil. Pô, meu, minha mãe comprou agora lá uma Mercedes, ela está feliz pra caramba. Mercedona, pá. Isso é, mano, isso é gratificante. Isso tem que te motivar, sacou? É, a gente que veio, a gente que veio da favela, literalmente, né? Geralmente, os pais que dão algo de bom pros filhos, né? E a gente, através do marketing digital, a gente consegue proporcionar algo de melhor pros nossos pais. É, a gente tem que ser melhor, tá? A gente tem que ser melhor que a gente mesmo, todo dia. E pode ser por uma coisa ou outra, igual fiz o podcast com um rapaz, recentemente, foi até aqui no canal do Mike, que o sonho do cara era comer pipoca. Então, a motivação do cara era comer pipoca. Porque o cara era a parada mais pura, o cara queria comer pipoca, ele falou trabalhar pra conquistar isso aqui. Hoje o cara pode, literalmente, comprar quantas ele quiser. Então, é isso. Pra cada um é a motivação. Mas eu acho que nenhuma motivação é maior do que a motivação de se ver melhor em qualquer tipo de situação. Você prefere sentar num copinho sujo aí ou você prefere sentar lá num base de um melhor? Você prefere, como eu falei, comer o colchão duro ou comer a picanha? Sim. Você prefere fazer uma viagem que você tem que ficar no hostel passando dificuldade muitas vezes ou ficar num hotel cinco estrelas que você vai estar no luxo ali com as pessoas que você ama? É muito melhor o lado bom. Então, deixa o lado bom te motivar. É isso aí. É isso aí, galera. E, mano, qual que é o conselho que você gostaria de ter recebido lá atrás? Você estava começando no mercado digital. Mano, o conselho que eu gostaria de ouvir era, tipo assim, continue o que você está fazendo que vai dar certo. Mas, se eu tivesse perdido, o conselho que eu gostaria de ouvir é de entender o que no mercado digital são as principais vertentes, que, ao meu ver, é tráfego e copy. E vocês estarem em alguma dessas duas, vamos dizer assim, um desses dois pilares que sustentam a ponte do mercado digital. Sem tráfego e sem copy, nada no digital vai para frente. Ou seja, você está fazendo algo que é altamente requisitado no mercado e que é muito bem pago. Sim. E que só depende de você. Não tem faculdade para isso, não tem nada para isso. Você tem curso, você tem conteúdo na internet que você pode sentar e estudar e só executar. Show demais. Show demais. Ou seja, é continuar. Você está do outro lado, está com dúvida, mano, pesquisa. Não seja o cara preguiçoso, né? É, olha o YouTube aqui, o YouTube tem tudo o conteúdo. Está desorganizado, tá, mas se você quiser mesmo, se você não tiver dinheiro nenhum, você consegue vir aqui organizar tudo. Sacou? Então, corre atrás. Porque isso pode parecer até doloroso, mas as pessoas estão do seu lado, mano, elas não vão te ajudar. Elas vão te dar um conselho ou outro, mas financeiramente é só você que pode fazer isso por você, sacou? O dinheiro nunca caiu do céu e não vai cair. Então, tem que, ó, mexer o doce aí para o trem ficar bom. Show demais. Queria que você compartilhasse com a galera a sensação, assim, ó, quando você, porra, a primeira vez que você viu aquela quantidade de grana na sua mão, assim, como é que foi essa sensação? Eu vou dar alguns detalhes para a galera, assim, porque a gente sabe que quem vem de baixo dá mais valor para o dinheiro para quem já estava ali em cima e recebeu mais dinheiro. Sabe o que é legal? O mais legal para mim, de tudo, é engraçado falar. Isso. Foi quando eu fiz a primeira venda. Vou até arrepender, ó. Caralho. Porque a primeira venda, mano, você parte de um princípio de que você está entrando num mercado novo, que você tem medo de dar errado porque você não tem dinheiro para você. Uma situação de dinheiro para perder. Só que você está a cegas ali. Você está estudando, você está aplicando, mas você não tem certeza de que nada vai funcionar. E aí faz o quê? A primeira venda. Marilhinho. A primeira venda é tipo a luz no fim do túnel. Ela te fala assim, opa, funciona. O que me falaram, o que eu vi na internet funciona. Funciona. Agora você precisa entender como fazer isso funcionar mais vezes. Mas funciona. Você está com um carro ali, o carro não liga de jeito nenhum, não funciona, você vai desistir. Você bate a chave ali, ele dá uma pegadinha e morre, você sabe que ele funciona. Está com alguma coisa, tem que ter algum ajuste ali, mas funciona. É a mesma coisa. Então a primeira venda tem um impacto muito positivo de fazer continuar. E depois que você começa a vender mais, é gratificante porque eu trabalhei muito tempo de carteira assinada, passei muita dificuldade e quando você começa a pegar um dinheiro, é bizarro. A primeira coisa que eu fiz foi no supermercado. E tipo assim, eu sempre, até é bizarro falar, eu sempre gostei muito de coisas de comer assim, quem não gosta, né? Mas lá em casa a gente passava muito aperto. E de vez em quando, a minha avó, parte de mãe e tal, dava uma bandejinha de iogurte lá pra casa. Lá em casa éramos três filhos, né? Eu, Isabela e Rafaela. Minhas irmãs só gostam do iogurte de morango. Sacou? E na época a bandejinha vinha tipo assim, dois de coco e quatro de morango. Nós somos três, então dá dois pra cada. Eu, como eu sempre gostei de tudo, qual que eu tinha que ficar sempre? O de coco. Sim. Que é o que elas não gostam. Sim. Pra elas poderem também tomar a parada. Então, tipo assim, quando eu comecei a ganhar dinheiro, mano, eu quis no supermercado e falava assim, pô, vou comprar iogurte de morango, eu quero morango, sacou? Eu quero Yakult. Mano, até hoje, toda semana eu vou no supermercado, eu compro três, quatro tãs de Yakult. Sim. Coisas que eu nunca pude ter na infância, que eu sempre quis, que eu gosto, hoje você consegue ter. E é bizarro isso, porque tudo parecia que era impossível. Você acreditava que era possível, mas era tudo muito distante. Você começa a ver que as coisas vão se aproximando e que cada vez você pode fazer o que você quer. Entendeu? Então, sim, eu acho que a maior conquista é você saber que as coisas estão acontecendo, que tudo que você quis ou sonhou é possível, que a compra que a sua mãe fazia com dificuldade, hoje você consegue fazer sem dificuldade. E é o que eu falei, você começa a ver a transformação na sua vida, no seu eu, na vida dos seus familiares, das pessoas que você ama. E nada disso tem preço. Sim. Mas tudo isso precisa de dinheiro. Essas coisas, elas não têm preço, mas elas têm valor. Sim. Certo? Então, assim, a gente precisa trabalhar, a gente precisa correr atrás, precisa fazer dinheiro mesmo para você poder dar uma vida boa para todo mundo, porque, infelizmente, o mundo é capitalista. Se você estiver faltando 10 centavos para você pegar o ônibus, você não entra no ônibus. O mundo é cruel. Então, esse papo de que é dinheiro, não sei o que lá, dinheiro, não é tudo, mas ele facilita tudo. Então, é trabalhar, é ter essa mentalidade, é fazer por você, né? Então, assim, pô, antes eu sempre quis fazer uma academia, fazer uma dieta legal, nunca consegui, hoje eu consigo. Sempre quis ter moto, sempre vi os caras lá na quebrada passando de motona, que é treino todo, eu não podia ter moto. E hoje você tem quantas motos? Hoje eu tenho as motos que eu gosto. Tem moto, tem tatuagem de moto, tem moto de garagem. Eu tenho coleção de moto, de miniatura, mais de 400 motos. Então, assim, é você realizar os seus sonhos, é você conquistar. Da mesma forma que eu fiz isso por mim, eu ajudei minhas irmãs com a faculdade, hoje minha mãe está na Alemanha, tranquila, vivendo lá. Então, assim, é isso. É isso que o marketing digital proporciona para as pessoas, pessoal. Às vezes você está vendo que o Fernando fala assim que ele comprou várias motos, Ah, esse cara está te achando, não, pô, ele está falando isso aqui para poder te motivar a você correr atrás dos seus sonhos. Talvez você tenha o sonho de comprar uma casa para sua mãe, talvez você tenha o sonho de poder botar uma comida ali em casa. E é importante você materializar o sonho. Mano, você começou a trabalhar, começou a ganhar um dinheirinho legal ali, cumpre o que você sonhou, velho. Sabe por quê? Verdade. Você vai olhar para aquilo ali que ele vai te motivar. É igual eu. Comprei a primeira moto lá, olhar para aquele trem e falar, não é possível que eu tenha esse trem. Mas eu quero outra. Então eu vou trabalhar mais. Sabe por quê? Eu estou vendo que se eu trabalhar mesmo, se eu sentar a bunda na cadeira e trabalhar, eu comprei uma. Se eu trabalhar mais, eu compro outra. E assim foi, eu fui ter várias. A mesma coisa foi com o carro, a mesma coisa onde eu moro, a mesma coisa com os equipamentos que eu tenho. E tudo isso através do? Tudo isso através do marketing digital. Especificamente através do tráfego pago. Ou seja, foi possível para mim, filho. Se foi possível para ele, foi possível, é possível para mim, foi possível para mim. Foi possível para o Mike. A gente está aqui para mostrar para vocês que, galera, é possível. Vai ser fácil? Não. Vai ser difícil para caralho. Mas se você persistir, se você botar aqui a bundinha na cadeira, estudar, aplicar, ter a consciência que você vai errar e depois continuar tentando, cara, você pode ter certeza que as coisas vão acontecer. Agora, vai ser difícil? O mais difícil ainda é se você ficar aí acreditando em promessinha. Total. Roubou. Dinheiro com isso. Dinheiro fácil. Não. Galera. Não existe dinheiro fácil. Só ganha dinheiro que vocês têm, quem a gente produz esses treinos. Ah, falei. Vou ser odiado. Mas falei. É. A galera vai matar ele. Mas é isso, pessoal. A gente tentou aqui mostrar para vocês de uma maneira bem descontraída. Se você gostou desse conteúdo aqui, coloca aqui nos comentários que eu posso estar voltando aqui, né? Se o Mike deixar eu voltar. Aquele printzão. Aquele print. Printzão. Tamo junto, pessoal. Irmão, obrigado pela conversa. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Comenta aqui embaixo, qual foi o seu insight, o que você aprendeu, se você deu risada, qualquer coisa. Comenta alguma coisa. Faz alguma coisa, tá? E falar um pouco também da nossa patrocinadora, né? Nossa patrocinadora Márcia aí do canal. Não se esqueça de entrar lá e conferir a plataforma hoje que tem uma das melhores taxas de aprovação do mercado e que vai levar sua venda ali no On By Click. É isso aí, pessoal. Tamo junto. É nóis.